olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, aqueles convites de sempre, se por acaso é o primeiro vídeo que você está assistindo da gente, bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, já me dá uma chance, curte aí, se inscreve no canal, eu espero que o conteúdo seja relevante de alguma forma para a sua vida, e o segundo convite é para aqueles que já são inscritos aqui no canal, que já fazem parte da família Devaneios, que já são devagadores, profissionais, por aí, e para vocês eu já peço, já curte o vídeo, já compartilhe o vídeo, é super importante a curtida, porque quanto mais curtidas o vídeo tem, o YouTube coloca esse vídeo como sendo um vídeo relevante, um vídeo importante, então ele vai dando destaque para esse vídeo, por isso as curtidas, tá? Então peço que você dê essa força aí, hoje eu vou falar com você sobre o médium que passa mal ao final da sessão, talvez, nem todo mundo goste muito da minha opinião, mas eu vou dá-la do mesmo jeito, antes de começar a falar, eu quero mandar aqui um super beijo, mas um super, super, super beijo, para a Aninha, para o Dudu, que são os filhos do casal Paula e Rubens, um casal muito querido por mim, então Aninha, um beijão para você, te adorei, adorei conhecer você e o Dudu, viu? Olha se eles moram no meu coração já, enfim, vamos lá agora, eu acho que todo mundo já viu, ou vivenciou, ou passou por isso, já ao final de uma gira, algum médium passa mal, ou você mesmo passa mal, e não sabeu porquê, enfim, e... ou até alguma coisa, às vezes maior, de repente a sessão inteira, o terreiro inteiro passou mal, enfim, não sei, e esse vídeo eu gravo porque eu tive uma solicitação de um inscrito nosso no canal, então é sobre isso que eu quero falar com vocês, qual que é a grande questão aqui, eu, Renato, particularmente, eu já passei mal depois de sessão? Não, nunca, nunca, e porquê? Primeiro que na minha concepção, eu não vejo sentido na entidade ir embora e deixar alguma coisa comigo, comigo, tá? A entidade, ela dá conta do que é dela, então, ela vem, ela trabalha, ela faz o que tem que fazer, ajuda os filhos, descarrega os filhos e tudo o que tem que fazer, e no final ela vai embora e me deixa com carga, passando mal? Então, vamos lá, vamos analisar as hipóteses que podem ter causado uma situação dessa, primeiro, meu irmão, você que passou mal, você que viu alguém passando mal, tá fazendo o preceito correto? Será que tá mesmo? Tá se abstendo, de acordo com as regras da casa, né, eu não sei quais são as regras da sua casa, mas, tá se abstendo de carne, todo tipo de carne? Tá se abstendo de álcool? De relações sexuais? Eu não sei. No dia de gira, você procura ter pensamentos bons, pensamentos elevados, ou você passa o dia como se fosse um dia normal, brigando, xingando, discutindo, buzinando no trânsito, como é que você faz, como é que você age nesse dia? Mais além, em dia que não tem gira, qual que é o teu comportamento? Você age como se não houvesse o amanhã, tá nem aí, sai mesmo, é balada, é bebida, é curtição, é mulherada, e vamos aproveitar a vida, mas no dia de gira, você vira santo. É isso. Veja, assim, cabe aqui, da minha parte, uma crítica construtiva, eu não estou e nem quero ofender ninguém, por favor, tá? Eu tô colocando hipóteses que cabe uma reflexão da nossa parte em cima disso. Quando a gente tem algumas atitudes como essa, no dia de gira, a entidade não consegue, ela simplesmente não tem campo suficiente para trabalhar, como ela poderia trabalhar, e como é o intuito dela de trabalhar. Só que ela não encontra em você o campo que ela precisa para trabalhar. Isso pode fazer com que você permita que energias estranhas, aquela que deva estar no terreiro, entre. Como isso, Renato? Vou te explicar. Imagina da seguinte forma. Você, médium, ou você conhece alguém que faz tudo isso. Vai, faz, apavora, acontece. E aí, no dia você... E aí, claro, você é médium. Você tem o campo mediúnico aberto. Então, quando você está em ambientes como este, de bebedeira, enfim. Você dá espaço para energias que não são boas e espíritos que não carregam um ensinamento. Espírito obsessor. Fica perto de você. Você dá campo para ele. E daí, você pega e vai para a sessão. Chega na sessão, você veste o seu branquinho, pronto. Virou santinho, né? Você veste o branquinho e vai lá para dentro da sessão. Esse obsessor, ele fica lá na porta, com os guardiões. Ele não entra. Só que aí, olha só. Olha como o obsessor é ardiloso, hein? Aí ele fala assim para o guardião. Ele fala assim, pô, mas por que eu não posso entrar? O guardião fala, olha, não, na verdade você vai, você pode ir aqui, ser encaminhado para a escola, para ter os ensinamentos e tal. Está tranquilo, pode fazer isso. Ele fala, não, mas eu quero entrar agora. Por que eu não posso entrar? Por que eu não posso entrar, uma vez que quem eu estou obsediando, que está na vibração ideal para mim, está lá dentro. Por que ele pode entrar e eu não posso entrar? Ferrou. Então, você deu campo para a obsessora, entraram até na gira. Ou seja, você, na ação irresponsável de sair, de curtir, de aproveitar, de nossa, que coisa legal, você consegue atrapalhar uma gira inteira, até se for o caso. Por favor, é importante falar que eu não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, do que é mais sagrado nesse mundo. Então, o que que te cabe nessa situação? Uma reflexão, uma reflexão, uma reforma íntima, talvez, de verdade, com vontade de fazer mesmo, entender se o caminho é esse, entender se dá para andar junto. Veja, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Então, vê que caminho você quer seguir, você quer ser realmente um instrumento da espiritualidade, em auxílio ao próximo, em caridade ao próximo. Então, viva essa realidade, não vá mais para situações como vou curtir a vida, vai diminuindo. Ou veja, por que que isso te faz tanta falta quando você não vai para a balada, por exemplo? Reveja, repensa aí a tua vida, vou mais além, se isso acontece, vamos agora ampliar a situação, acontece isso no terreiro inteiro, todo mundo no terreiro passou mal no final da gira. Pô, será que de fato o assentamento estava firmado, será que as velas estavam acesas, será que a proteção estava feita a contento? Alguma explicação tem que ter, isso não acontece do nada de graça, o terreiro que tem firmeza, que tem os seus assentamentos, que está tudo lá bonitinho, feitinho, não tem que passar mal, não tem. Eu vejo, às vezes, médiums no final passando mal, eu me pergunto, por que será? Ah, de verdade, eu não sei, porque, assim, de verdade, eu, Renato, eu não consigo compreender essa situação. Poxa, quer ver, vamos partir do seguinte princípio, meu caboclo, meu preto velho, meu exu, meu baiano, meu marinheiro, meu boiadeiro, a linha que for, meu cigano, a linha que for. Eu parto do princípio que é uma linha mais evoluída do que eu, muito mais evoluída do que eu. Renato, até o exu? Pô, até o exu. Exu é evoluidíssimo. É nós, na nossa ignorância, que a gente pensa alguma coisa diferente disso. Mas ok, então vamos lá. A linha já é super mais evoluída do que nós. Essa entidade, ela topa rebaixar vibracionalmente, se rebaixar vibracionalmente, para vir aqui e incorporar em mim e em você. Ela está aqui, ela passa mensagens de amor, de esperança, de fé. Ela faz, muitas vezes, trabalhos magísticos, ela abre portais, que você nem sabe, tá, médium? Para ajudar os filhos que recorrem a esta entidade. E aí, ao final, você acha que eu consigo acreditar que a entidade vai embora e vai me deixar com alguma carga? Que a entidade vai embora e vai me deixar com um obsessor? Primeiro, por que eu vou ter um obsessor? Por que eu, Renato? Ó, sou médium de Umbanda, tá? Estou lá, eu incorporo a sessão, eu ajudo, eu não sei o que, né? E eu me dedico à Umbanda, eu busco uma reforma íntima, eu busco melhorar a cada dia que passa. Mas por que eu, fazendo tudo isso, como é que eu vou ter aberto o campo para um obsessor encostar em mim? Será que eu realmente faço tudo isso que eu falo? Será que eu faço tudo isso que eu prego? De ser bom, de ajudar, de caridade, será mesmo que eu faço? Irmão, médium de Umbanda, dependendo do teu grau, da tua maturidade mediúnica, eu diria até que é meio inaceitável você pegar um obsessor, tá? Se você está com vontade de caminhar bem dentro da Umbanda, porque a gente está com todo o resguardo. Ah, Renato, então a gente não vai ajudar um obsessor na rua? Não vamos confundir as coisas. O obsessor pode sim caminhar junto com a gente, porque sabendo que será ajudado, porque o obsessor não é louco, ele olha e fala, não, esse aí, ó, tem o campo mediúnico aberto, esse aí é do balacubá, que eu vou lá com ele porque eu quero ser ajudado. Eu sei que ele vai para um ponto focal de luz, onde os espíritos são encaminhados, eu estou disposto a isso. E aí ele vem. Mas ele não vem para fazer você passar mal, não. Ele vem porque as tuas entidades, inclusive, já separam ele, ó, vamos lá, meu irmão, vamos ajudar, vamos trabalhar. Então, eu não vejo sentido no médium passar mal ao final da gíria, e não vejo sentido num terreiro inteiro passar mal depois da gíria, tá? Com quem acontece isso que faça, de repente, uma reabateação da sua postura mediúnica? Renato, eu não consigo tomar o banho de defesa, Renato. Meu Deus, o que eu faço? Poxa, de manhã, antes de sair de casa, faz, joga o banho de defesa, ou então, ah, Renato, não consigo fazer o banho de defesa. Legal, eu tenho mais um remédio para você. Compra um sabão da costa, faz o banho rapidinho, passa o sabão da costa. Ah, Renato, é só comprar e usar? Não, acende uma velhinha para o teu anjo da guarda, para a gente poder abençoar aquele sabão da costa, antes de usar. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Você já se protege. Ah, mas a gíria é só à noite. Perfeito, mas é melhor do que não tomar. Então, se começou a passar mal, muda você o teu preceito. Ah, a casa permite, só não pode carne vermelha, mas pode qualquer tipo de carne. Eu não enxergo assim, mas quem enxerga, beleza, ótimo, perfeito, a gente respeita. Então, mas ainda assim você está passando mal, muda. Tira a carne branca também, tira toda a carne, passa um dia sem comer carne, faz ovo mexido. Não me vão falar que ovo é carne, pelo amor de Deus. Então, é isso. Na minha opinião, talvez um pouco mais forte deste assunto, eu espero que auxilie vocês nesse momento. A entidade só traz energia positiva. A entidade só traz energia boa. Tudo que a entidade toca, fica de fato abençoado. Ah, não, não vou pegar na guia daquele médium, porque ele vai saber que carga que ficou. Meu, eu pego, eu beijo, eu ponho no meu pescoço, que só tem coisa boa ali. Tá bom? Bom, e você? Qual que é a tua experiência disso aí? O que você pode me falar desse assunto? Me fala. Me deixa saber qual que é o teu entendimento, a tua compreensão desse assunto. Tá bom? Meu irmão, minha gratidão é isso. Agradeço. Todo mundo que tá aqui, junto da gente. E vamos tocar. Temos muito trabalho pela frente. Muito mesmo. Toco mais novidades. Meu axé, meu sarabá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.